Música Tantos mortos ou desaparecidos E cada rastro de sangue leva a você Al-Bahamut, a última máscara a ser levantada Você colocou o Asif contra os rebeldes Libertou Al-Hul, vendeu a coroa de seu filho para tomar Al-Bahamut E para quê? Por causa de algum símbolo inútil de uma era muito esquecida? Não importa Vejo você no palácio Eu vou cortar a cabeça da cobra Vá, Enkidu Vá, Enkidu Tchau, tchau. 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 Ok? Uma música vai alegrar e atrair os guardas. Música Deve estar Talvez Aqui está Obrigada Espero que isso libere o portão. Tchau Os servos circulam livremente. Este homem pode me ajudar... Estou sentindo um peso no ar. Essa é uma época traiçoeira. E hostil. Não somos obrigados a honrar o convidado conforme é de seu direito? Somos. Mas tal aqui o Femorto no Palácio de Inverno dele. Desde então a segurança aqui aumentou. Dá pra notar. Por toda parte eu encontro caras amarradas e portas trancadas. Se ao menos isto bastasse para abri-las... Sim, se... Uma porta aberta não tem preço. Não adianta falar com estas coisas. 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 Isso vai abrir todas as portas Espero que melhore sua visita Já consigo sentir a diferença Enfim, agora devo encontrar Kabirra E salvar Alamut Como é que alguém pode ficar tanto tempo na banheira? Dizem que Kabirra também gosta de um bom banho Tal mãe, tal filho A boa Abdala deve estar por perto O filho de Kabirra pode me levar à mãe Ora, ora Eu conheço esse rosto Não! Própria a morte! Própria a morte! Você vai morrer agora Eu vou te matar Que estranho Não tá aqui, né? Mas eu vou te achar Nada Tá Mas melhor você ter cabelo dele Ei Ei O que aconteceu? É o seu fim Viu isso? Que? Miserável! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu sei. Estou pedindo gentilmente que se retire. Makira avisará a senhora dela. Vamos ver aonde ela irá. Ela me viu. Não posso me aproximar demais. Não deixe a chutar de pegar. 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 Tem livro azul, preto, branco e amarelo. Não deixe a chutar de pegar. Com qual livro Kabir marcaria o caminho? Ela estava com o livro de Aribi no escritório. O que Aribi recitou? Esbraveje como o oceano, eu abrandarei suas tempestades. Queime com o deserto, eu me banharei em seu calor. Ataque como serpente, mas mergulhe em meu peito. Plane como pomba, mas pause em meu ninho feito. O que Aribi recitou? Queime a Plânico. O que Aribi recitou? Queime a Plânico. O que Aribi recitou? Esbraveje como o oceano, eu abrandarei suas tempestades. Queime com o deserto, eu me banharei em seu calor. Ataque como serpente, mas mergulhe em meu peito. Plane como pomba, mas pause em meu ninho feito. Atenção, eu abrindo de novo. Prazer. Atenção. E aí... Se pode, euanos. Algo está aqui? State to the hell. O que é esse seu lugar? Okudo. Tantos anos buscando Abrindo tomos antigos e tumbas Desentando histórias Ouvindo rumores e mitos Quando eu só precisava esperar Você vir Até mim Nosso filho pródigo Chegou Mas não sabe o que é Nunca questionou sua natureza? Você Que vê mais E sabe mais Até mesmo meu filho quis saber Quando você despertou A dádiva ansia O que eu sou? Algo mais que homem Sem enigmas Seja clara Porque falar se é melhor mostrar Vamos para Lamut Sob o templo está o saber A que você tem direito Os seus caros irmãos Preferem morrer A te permitir o acesso Mas ânimo, base Vamos abrir caminho E vamos libertá-lo Não Engoliu qual veneno dela? Disse que eu era mais que homem O que ela quis dizer, Roxan? O que tem sob o templo? É proibido Não tem nada para você Contei dos pesadelos Do Jin Me chamou de fraco Me mandou consertar Eu tentei Tentei muito Mas escondeu como fazer Me deixou sofrer sozinho Sozinho não Outros já trilharam as sombras feridos, Barsen Costure os seus estilhaços Deposite a sua dor na irmandade Livre-se do veneno dela Volte para nós Não mais que homem E não menos que nosso irmão Ou é pouco para você Mas e se for? Se você seguir pelo caminho dela Eu mesma mato você Preciso sair daqui Preciso dizer a Nihal Um...